Música Tá precisando de pedras? Então vem pra Pedras Quinzinho! Pedras Quinzinho tem pra você a maior variedade, a maior quantidade, não importa a finalidade, pedras é com Pedras Quinzinho. Pedras Quinzinho é tradição no comércio de pedras. Pedras para revestimento, pedras para piscina, pedras para jardim, não importa a sua necessidade, pedras é com Pedras Quinzinho, que para esta semana está com uma liquidação de ponta de estoque. Quem chegar primeiro leva, vale a pena você aproveitar. Para esta semana tem lajota de cimento ladrilho na liquidação de ponta de estoque da Pedras Quinzinho de R$ 40,00 o metro quadrado por apenas R$ 15,00 o metro quadrado. Só R$ 15,00 o metro quadrado. Mas atenção, é liquidação de ponta de estoque. Liga agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Faça agora a sua reserva. É para aproveitar. Quem chegar primeiro leva. Para esta semana tem tijolo de cerâmica para revestimento de R$ 75,00 por apenas R$ 45,00 o metro quadrado. Só R$ 45,00 o metro quadrado. Mas não dá para perder a oportunidade. É liquidação de ponta de estoque. Quem chegar primeiro leva. Você pode fazer a sua reserva agora através do WhatsApp que está na sua tela. Porque Pedras Quinzinho é comércio de pedras. É tradição. É quantidade. É variedade. Não importa a sua necessidade. Pedras Quinzinho é em Joinville, na Avenida Marques de Olinda, 332. Telefone é o 3425 2639. Porque pensou em pedras, lembrou de Pedras Quinzinho. E aí E aí E aí